E... 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 Let's go Let's go Let's go Cola pra fazer um TOO, yeah Promoção no Guacuru, yeah Vamo ali fica susu, yeah What do think i wanna do, yeah Cola pra fazer um TOO, yeah Promoção no Guacuru, yeah Vamo ali fica susu, yeah What do think i wanna do, yeah Doura morena, no bolso só tenho 20 reais 15 minutos, tempos que passam rapidos demais Então vai, vai, pra essa puta gostosa, até tem filho lá Quem fala que nunca colou, pode pra tá contando mentira Quem fala que nunca colou, pode pra tá contando mentira Tô lá pra fazer um tour, promoção na Guacuru Vamos ali, fica so so, what I think I wanna do Ela rebola no ritmo quente, levada desse beat Ela já pensa que nós é rico e famoso só pelo skit Ela já sabe, já decorou o vulgo do pai Mas canalhão que o Gui Marques, essa puta safada não me deixa em paz Mas canalhão que o Gui Marques, essa puta safada não me deixa em paz